Você disse que acompanha vários outros esportes E eu queria saber se você acompanha No mesmo estilo que você acompanha o futebol Com uma certa imparcialidade Porque gosta da modalidade Ou se nesses outros esportes Você assiste de uma maneira mais passional Calma aí, a gente tem que separar Porque eu acho que cada um é uma intensidade diferente Automobilismo, gente, eu sou completamente Imparcial Eu não sei o que aconteceu, porque Tá Vamos falar de como começou o automobilismo também É recente E o meu padrinho, ele conta Meu padrinho também é muito influente na minha vida E ele conta que quando eu era pequena, ele todo domingo de manhã Quando eu dormia em casa a cada quinzena Ele ligava pra assistir Fórmula 1 E aí eu deitava com uma madeira Tipo no sofá e ficava só de olhinho de lado Prestando atenção, ouvindo o motor E o narrador, tipo, ah, Vettel E Hamilton, os dois brigando Tanto que eu tenho um apreço muito grande pelo Vettel Mas ele aposentou recentemente Então Agora Não tenho ele pra Não acompanhei tudo que eu queria dele É E assim No automobilismo é muito louco Porque Eu me apaixonei pelo esporte ali Muito rápido Eu lembro até hoje Primeira corrida É De 2021 Eu acho Tá, acho que foi 2021 Nas últimas voltas Hamilton e Verstappen Na última volta Hamilton e Verstappen Tipo, ficaram um ultrapassando o outro ali a todo momento Todo momento E aí o Hamilton ganhou a corrida Mas o Verstappen, tipo Novo O Verstappen é novo Tipo, e não tinha ganho título ainda E aí eu fiquei, tipo Cara O cara tá competindo Com o cara que vinha ganhando disparadamente Todos os anos Isso é muito mágico Muito louco É claro que depois que a gente entende De automobilismo e passa a acompanhar a corrida A gente vê que não é toda corrida Que é tão emocionante assim É E aí aquilo ali acendeu na hora Eu dei muita sorte de pegar uma primeira corrida Assim E aí eu fiquei muito curiosa E aí eu tinha gostado muito do Verstappen Naquele dia eu falei Pô, esse menino é muito massa E eu também aprecio muito o Hamilton Então ao mesmo tempo Eu sei apreciar muito eles como piloto Sabe Mas meu coração ainda não mandou Tipo, não Você ama essa equipe Porque pra mim Quando você vai escolher Em qualquer esporte O coração que manda É super Cara, você tem que ser muito racional Pra você parar e escolher a dedo ali Qual time você vai torcer Qual atleta você gosta mais Isso acontece É natural E aí na Fórmula 1 Eu acho que até por isso mesmo Que eu tenho Justamente porque o meu amor pelo esporte É maior do que qualquer atleta Atualmente Ou qualquer Qualquer escuderia Eu tenho mais facilidade De acompanhar E falar Imparcialmente sobre isso Surf e skate É mais fácil Por quê? Porque Não tem rivalidade Entre os atletas brasileiros Entendeu? Sim, você pode torcer pra todos Exatamente Claro que o coração fala assim Não, você gosta mais do Kelvin Hoffler Você adora a Pamela Rosa Mas Ao mesmo tempo O Brasil no topo sempre Fica como Nossa, quando a Raíssa ganha Quando eu vejo alguém caindo Do skate ali Eu tava torcendo pra isso Tipo, cai, cai Pra Raíssa levar E aí Ela acerta a última manobra Que era Tipo, ou acerta ou perde É muito louco E aí Acompanho Assim também E NFL E NBA Torço pro Lakers E pro 49ers Então Mas eu sei apreciar Ao mesmo tempo Sabe? Tipo, pô O Lakers O que o Lakers fez Essa temporada? Tipo, pô Foi grande Entendeu? Foi histórico Comparado a sair lá Do play-in E tipo Nem ia classificar Nem tinha nem chance E chegou Tipo, bateu Warriors Warriors E aí Tudo bem Passou pro Perdeu pro Nuggets Absurdamente Também inacreditável Mas 4x0 Absurdo E se chegasse Na final O que 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 Ia ter acontecido? E ao mesmo tempo Tipo, pô Ontem A final Aconteceu O Nuggets venceu O Miami Heat Também fez história Na temporada E eu mesmo Tipo, eu sei apreciar isso Sabe? Separar as coisas E eu acho isso muito legal Tipo Que nem aquilo que eu falei No começo Disso que eu gosto em mim De poder separar as coisas Apreciar todos os lados Por mais que Por um instante Eu queria que meu time Tivesse ali na frente O coração Queria tá vencendo Se caiu Eu sei enxergar Os outros âmbitos E entender que tipo Que massa história Por trás disso também É análise também De saber Que o outro time Foi melhor Que o desempenho Do outro time Foi absurdo E isso é muito da hora E isso é muito legal E isso é muito legal